Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês cinco flores no meu jardim que elas têm o centro diferente. As flores são de uma cor e o centro é de outra cor. Então eu vou mostrar cinco flores desse padrão para vocês. A primeira delas é essa orquídea aqui, que é uma orquídea da terra, se planta ela na terra. E ela tem esse buquezinho de flores, que é um laranja quase vermelho, mas o centro dela é amarelo, como vocês podem ver. Então essa é a primeira. Vamos para a próxima. A próxima, gente, é essa daqui que eu amo, que é a ipomea, ipomea azul. E ela tem esse centro, que tem em formato de estrela aí. E o centro dela é bem clarinho, rosa, rosa, até ficar branquinho lá no fundo. Ela atrai polinizadores. Eu não sei se esse centro dela é dessa cor para trás. Ela é muito linda. Olha, ela tem esse tom azul, que a tarde vai clareando, depois vai ficando roxa, até ficar rosinha. A tarde, quando ela fecha. Então essa daqui é a segunda plantinha, que tem aí um tom diferente no centro. A terceira florzinha, que tem uma cor diferente no centro, essa cor branquinha, gente, olha, é a vinca, né? A vinca de Madagascar, que tem aí esse tomzinho branco. Mas eu vou mostrar outras também delas, né? Dessa mesma espécie, mas cor diferente. Olha, essa daqui, ó, essa vinca, ela tem o centro branquinho, mas ele é tipo uma pupilazinha, olha, que tem um tom mais escuro antes da cor mais clara. Então essa vinca é um pouquinho diferente, mas eu tenho uma outra que eu vou mostrar para vocês. Olha, essa, ó, ela é rosinha. Como ela já está aberta, já tem mais de um dia, então ela está um tom bem desbotado, porque ela está no sol pleno. Mas ela é rosinha e tem o centro aí bem, bem, bem vermelho. E tem mais uma que eu vou mostrar para vocês. Essa daqui, ela é branquinha e tem o centro vermelho também, mas ela é um pouquinho mais aberta, um pouquinho... A outra, gente, essa azulzinha, olha, que, para falar a verdade, eu nunca pesquisei sobre ela, nunca consegui encontrar nada na internet sobre ela, eu estou sempre perguntando se alguém conhece essa plantinha. Mas, enfim, ela tem o centro bem branquinho, como vocês podem ver, como aquela outra azulzinha que já é bastante conhecida, mas essa é diferente. E ela é linda, né, gente, com esse centro branquinho que deixa ela chamando ainda mais a atenção. Um cachorro resolveu latir justo agora, mas vamos continuar. E a outra, gente, é essa lantana, que ela é rosa, mas ela vai mudando de cor com o passar dos dias que ela está aberta. Inclusive, ela é chamada de flor arco-írus por causa disso, porque ela vai mudando. E olha, aqui, ó, nesse buquêzinho aqui, ó, ela já está com um tom de mais creme, com amarelo, e por fora um tom mais de rosa, ó. Aqui está começando, e aqui ainda está rosa, né, aqui ainda está abrindo os botõezinhos. Então, essa daqui, gente, é a lantana, e ela é uma planta, assim, também, que essa daqui é uma espécie conhecida como cambará, né, que é aquela espécie maior, não é aquela que o pessoal costuma cultivar em vaso, apesar de que essa daqui também pode ser cultivada em vaso, mas ela cresce menos, ok? Então, essa é a lantana, é a quinta planta, mas eu vou mostrar mais uma para vocês. Olha, gente, essa daqui, olha, é a ipomea. Ela é uma plantinha que ela costuma ter muito embrejo, ela não é muito valorizada, não, porque ela nasce muito facilmente, né, dá bastante sementinhas, e onde cair ela nasce fácil. Então, essa daqui, olha, é a corriola, mas é uma planta muito ornamental, que dá flores bem rápido, rapidinho, ela brota as sementinhas e já cresce e dá flores. Então, ela é bem precoce e bem bonita, ok? Tem esse centrozinho clarinho aí, um branco, um tonzinho, um pouquinho de creme amarelado. Bom, como eu já passei das cinco plantinhas, então, deixa eu mostrar rapidamente aqui também, essa daqui, né, gente, olha, que é uma plantinha bem interessante, porque o centro dela é preto, né, com essa borda amarela, e depois o centro amarelo de novo, né, então ela tem um centrozinho aí bem, bem chamativo mesmo, bem diferente aí, que é a xanana, né, conhecida como flor do grujá, outro nome até bem bizarro. E vamos finalizar aqui com a nossa queridíssima onze horas, né, gente, que a minha tá começando a florir agora, e ela é muito linda, é uma flor muito singela, isso, ela é muito querida por todo mundo, e eu vou finalizar com ela, então, que tem esse centrozinho amarelo, não sei se vocês já pararam pra observar. Essa cor aqui é bem comum, é claro que tem diversas cores, e todas elas são lindas. Eu fico por aqui, e espero que tenham gostado do vídeo, e até o próximo. Tchau, tchau!